Salve, salve, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos fazer um pós-jogo de mais uma aula de futebol do United do Ten Hag e também da grande vitória, cara, vitória importante do Real Madrid em cima do Mallorca. Como o próprio Ancelotti falou, essa vitória nos aproxima do título espanhol. E, cara, quem conhece La Liga sabe que jogar lá no Sampinoise, sei lá o nome daquele estádio lá, é chato para um caramba. Mas, enfim, rapaziada, deixa o like e se inscreve no canal dá aquela força, seja membro, cara pálida. Seja membro para você ver o entretenimento que está lá no grupo dos membros. Está todo mundo se matando, todo mundo coringado com o United do Ten Hag. Vamos lá, rapaziada. Vamos começar com o Bonemalfi United. Foi um jogo horroroso do United. Um jogo horroroso, um jogo horroroso. O Ten Hag vai morrer abraçado com essa nova forma dele de jogar. Rapaziada, vou falar um negócio para vocês, eu juro. Estou com as pernas descruzadas. Eu juro, por Deus. Eu juro pelo meu pai. Eu estava vendo o United, estava 2x1 o jogo. Eu falei assim, cara, o Ten Hag manda tanta bola longa, porque pelo menos o time não chuta de fora da área. Fechei aqui a boca, mas no chuta sai o pênalti. Um pênalti à lá brasileira. Eu entendo por que eles deram aquele pênalti, mas geralmente na Premier League não dão. Porque ele, dada uma leve, é aquela coisa, ele expandiu o espaço. É um pênalti à lá brasileira, né, aquele pênalti. Mas enfim, o Ten Hag, ele vai morrer abraçado com essa maneira de jogar de bola longa. Cara, eu entendo que realmente, cara, vocês viram hoje, o Maguai e o Cambawala, com a bola no pé, são dois atrasos de vida. Não vou falar os individuais, principalmente o senhor Garnacho hoje. Não, os dois pontas hoje foram horrorosos, mas o Garnacho... Nossa... Quem é membro do canal, eu fiz um vídeo há uns dois meses atrás, falando da BC Pio sobre o Garnacho. Eu vou publicar esse vídeo amanhã pela manhã. Quando vocês verem aquele vídeo, lembrem. Aquele vídeo foi gravado dois meses atrás. Você vê aquele vídeo e depois vê o vídeo de amanhã do Garnacho. Vocês vão ver o que é que eu vou falar dele. Dois meses atrás. Eu gosto do Garnacho, mas ele é muito cru e muito grosso às vezes, velho. Mas enfim, vamos lá. O Ten Hag escolhe jogar demais nessa bola longa. E cara, não tem... Tipo assim, eu entendo por causa da saída de bola, porque ele sai com o lateral esquerdo torto, que é o ambissaca, e com a bola no pé, nessas porra toda. O Kambauala e o Maguai são dois inúteis com a bola no pé. Só que ele ensoca, ele enfia muito o Casemiro e o Mainu, e eu acho que ele usa mal o Mainu. O Mainu, ele acertou 35 de 38 passes. Apesar que no começo do jogo ele tentou fazer uma graça ali, quase que ele entregava para a soca. Eu acho que o Ten Hag usa mal ele, cara. Para essa bola, compacta o Casemiro com o Bruno Fernandes. Traz um pouco as pontas para o meio campo e sai tocando a bola. Tipo assim, eu acho que ele não tem a confiança na zaga de fazer esse jogo um pouco. Como era que o Ten Hag jogava muito temporada passada, era um jogo muito tracionado pelo meio campo. Não era um jogo de para, não. Ele jogava tocando. Era Casemiro, Sabice, Fred, Eli, tudo pá pá pá. E o time ia caminhando e empurrando. Você via que tinha uma transgressão, tinha uma progressão de jogada. Por isso que eu não entendo, porque ele mudou. As lesões é muito culpa disso, mas ele mudou muito radicalmente. Outra coisa, Resultado por resultado, o United não ganha o jogo, faz sete jogos. E ele fica insistindo, e é muito feio, o jogo fica muito acelerado. Aí, meus amigos, o que acontece? Quando o time... Aí você joga um jogo de risco. Quando você bota muita bola longa, e você fica jogando futebol de herói, hero ball, você vai perder muito mais bolas do que você vai ganhar. O Iraola não é bobo? Clive, Otara e Sinisterra. Sinisterra saiu machucado de uma pena, que é um bom jogador e vive se machucando. Impressionante. Se o Sinisterra não fosse bichado, ele estava em time grande. Aí os caras... Mano, aí aquela coisa. A marcação hoje do United, no primeiro tempo principalmente, era uma água. A marcação do... O primeiro gol é o Kambawala, que ele devia ter colado no Solanque. Aí o cara, você levar um drible do Solanque, Kambawala. Aí o Solanque vai ali, faz 1x0. Aí o cara... Sabe o que é o mais engraçado? Poucas as vezes que o United consegue empurrar o Bunemalf, até que não é tão feio. O time até toca. Só que o problema é que as vezes os caras tocam tanto de primeira, que erram muito. Eu acho que o Bruno Fernandes, ele arrisca uns passos, que eu acho que ele devia parar. Abre o Ponta. O Ponta pega a bola, já sai cortando linha. Mano, se não está no contra um, para, volta com o lateral, volta com o lateral, vai, volta para o meio campo. Para um pouco o jogo, alivia um pouco mais o jogo. O United joga um jogo muito espetado, muito direto. Aí você perde a bola, você erra. a sua recomposição defensiva é muito lenta. Pumo. Mesmo assim, achou um gol. Uma jogada do Garnasch ali, acho que tem tipo um pivô do Hollywood. O Fernando Fernandes finaliza muito bem ali, faz de uma hora. Aí, o que acontece? Tudo isso. Erra a bola, sai, aí o Garnasch, o Dalô, não se entendendo na marcação. O Clive é um passe muito bom do Senesi, que é uma das especialidades do Senesi. São esses passes de zagueiro. Ele acha o Clive, o Clive sozinho, sem marcação, tira, finaliza e faz 2x1. Aí, meus amigos, antes de pular para o segundo tempo, a parte ofensiva é muita bola longa, exagera demais. Aí, o que acontece? Os dois zagueiros, aqui, ó, os dois zagueiros do United, eles não sabem sair sem a bola. Horroroso. Não tem zagueiro. O Maguire parece que jogou bichado aí, pelo que se saiu no Twitter. Os dois zagueiros sem a bola, horroroso. Com a bola, são horrorosos. Não sabem sair. Aí, o que os dois zagueiros fazem? Eles fogem para o Onana. O que é que o Onana faz? Bola longa. Fica direto, assim, e enche. Gente, aí os caras falam, ah, não mudou. Claro que mudou. Não jogava assim, temporada passada. Mesmo assim, cara, o United, eu acho que teria virado o jogo no primeiro tempo se o Garnacho não erra tanta decisão. Vamos lembrar, o primeiro gol que o United toma é de uma bola que toca para o Garnacho, o Garnacho domina mal. O cara foi lance ali de jogador de terrão mesmo. Ele domina a bola, ele não domina a bola certo. Aí, acontece o que acontece com o Kambawala. Saiu 1x0. Mas a origem mesmo do erro é o Garnacho, que domina a bola horrível. Eu já falei, em termos de fundamento, o Garnacho é muito ruim ainda. Atrasado. O negócio dele é rasgar o defensor. Isso aí, ele faz muito bem. Eu acho que a finalização dele para a idade é até boa. Mas, de fundamento, cara, o Diallo entra, você vê a diferença. Tocando a bola, para, e o Diallo não tem a mesma... rasgando o defensor do que o Garnacho. Mas ele para, ele pensa. Ele quase deu um vacilo no segundo tempo. Aí você vê que ele é um cara mais polido do que o Garnacho. É só comparar. Aí, bola longa. Aí teve um lance, cara, teve um lance no 1x1 que foi muito emblemático. O Garnacho pega, copassa o Bruno Fernandes livre, ele tenta driblar o defensor. Aí, aconteceu o erro no meio campo. Ele bateu a cabeça com a marcação com o Dalô, que ele não acompanhou. O Clive faz 2x1. E o jogo... Aí volta para o segundo tempo, volta o Diallo. Aí, no segundo tempo, cara, o Burnemouth piorou. O United melhorou um pouco. Melhorou, sim, pouca coisa, para não dizer que piorou. Melhorou pouca coisa. Aí, eu estava pensando, novamente, estava pensando. Um time que joga, aí, novamente, toca no 2x0, zagueiro, ou não na bola longa. Aí, construção é transição rápida. Aí, quando você joga por transição rápida, o Rashford matava todas as jogadas. O Hoyland, coitado, é brigando ali, doido, tentando fazer um pivô. O Hoyland é muito vítima desse jogo de bola longa. O Bruno Fernandes, tipo assim, ele jogou bem, porque era o único que tentava organizar, tentava armar, tentava fazer alguma coisa. O Bruno Fernandes jogou bem, porque tentava ali alguma coisa no meio campo. O Casemiro até, com a bola, não ajuda muito. Mas, marcação ali, ele foi ok. Aí, tem o lance do pênalti. Faz 2x2. Aí, o jogo, aí, o Bunemalf foi melhor. Depois, o United tinha uma bola ali, tudo mais. O jogo ficou muito feio. Muito feio. Muito feio. Hoje, para fechar o combo do Ten Hag, só faltou o McTomin entrar em campo, né? Mas, como ele está machucado, não entrou. Aí, ele demorou muito para colocar o Mason Mount. Achei que o Mason Mount poderia ter entrado antes, entendeu? Eu não entendi, cara. Eu prefiro ver o United perder, mas tocando a bola. Eu acho, pelo menos, para isso, o Eriksen. Entendeu? Eu já falei, cara, coloca ali, ou você coloca a Marabate, Eriksen, você bota Casemiro, Eriksen, Mainu, Bruno Fernandes de ponta, quebrando para dentro, bota o Mason Mount de 10 e trabalha mais essa bola no meio campo, ó. Casemiro e... Casemiro e... Aí, eu estou confundindo. Casemiro e Mainu, você pode botar o Mount de 10 e o Bruno Fernandes na ponta e trabalha mais essa bola no meio campo, mas não. o Terrague, ele vai morrer abraçado com esse estilo de jogo. Vai morrer abraçado. Entende? Vai morrer abraçado. Muito disso, eu sei, novamente, é por causa das lesões da última linha, mas eu acho que exagera, sai do personagem e ele vai morrer abraçado com essa mudança de estilo de jogo. Vai morrer abraçado. E de verdade, rapaziada, pelo jogo dos dois times, ninguém mereceu ganhar isso aqui, não, viu? Ninguém mereceu ganhar isso aqui, não. Eu achei que o empate com o placar até é muito justo pelo que ambas as equipes jogaram. No segundo tempo foi um horror, o jogo foi muito feio no segundo tempo, belezinha? Mas o Terrague, ele vai ser demitido só porque ele insiste muito nisso. Ele tá fixado nisso. Eu acho que, cara, tem horas do jogo que pede que você pare a bola, trabalhe essa bola no meio campo, compacta, já que você não tem zagueiros rápidos e tudo mais, compacta e tudo mais, mas enfim, rapaziada, simplesmente ele vai morrer com essa forma burra de jogar. Deixa eu trocar aqui. Ó! Real Madrid vence o Mallorca fora de casa no primeiro tempo que o Real Madrid não existiu ofensivamente. Como aqui fala até o Ancelotti, ó, nós fomos lentos no primeiro tempo, mas melhoramos no segundo tempo. Obviamente, o que quebrou o jogo foi o chute do Chaminí. É bom deixar claro. O chute do Chaminí quebrou o jogo. Rapaziada, uma coisa que eu não entendi muito hoje do Ancelotti foi porque ele não começou com o Frangacia. Ele tocou o Mendy. Eu achei que o o Frangacia avançando ali poderia ter entregado mais, mas ele quis achar um equilíbrio porque ele já estava com o Lucas Vazquez na lateral direita. Enfim, aí ele colocou os reservas, o Modric segundo volante, o Bellingham de 10, o Valverde e o José Lu no ataque. Aí, meus amigos, antes que vocês exagerem na crítica do Real Madrid, jogar contra o Mallorca lá nesse estádio é assim. Vamos lembrar, o Girão não levou pau aí. Acho o Barcelona, não sei se o Barcelona já jogou aí na volta, mas o Barcelona teve dificuldade aí. Eu não estou lembrado. Mas o Barcelona teve dificuldade. Jogar contra eles aí é muito chato. A Real Sociedad, cortou um dobrado. Quando eles fazem esse... Gente, ó. Dani Rodrigues, Samuel Costa, Morlandes, Antônio... É só volante, mano. Aí, botando lá, o Nastasic, o Maféu, que é o marcador incansável na esquerda. É só volante. Tanto que quando o Mallorca leva um a zero, ele coloca Prats, que é outro atacante, o Darder no lugar do Samu Costa, porque o Darder é o cara que já é um cara mais criador de um pouco mais de dinâmica. Até acho um puta desperdício o Darder no Mallorca, porque eu acho ele um bom jogador, pra você ver. Entende? É diferente. E no primeiro tempo, cara, aí sim, eu concordo com o Ancelotti, faltava movimentação a mais, faltava agressividade a mais, o Real Madrid aceitou também muito a retranca do Mallorca, né? Aí, cara, o Lunin defendeu ali uma bola nos 30 minutos, aí 30 minutos, cara, ó, só três finalizações o tempo inteiro. Três finalizações. Entendeu? Aí teve uma, pra mim, a melhor jogada foi Andua Chalmany com o Bellingham, que o Bellingham acerta na trave. Cara, taticamente, o Real Madrid veio no 4-2-3-1, praticando o jogo contra o City, praticando o jogo contra o City, ele quer, você vê que ele manteve muito panorama do jogo contra o City, ele manteve, pra praticar um pouco o Bellingham de 10, e vai dizer assim, rapaziada, Bellingham de 10, Valverde na direita, aí vai vir Rodrigo aqui, Vinicius, é esse time aqui, aí eu acho que vem Croiz e Camavinga, aí o Tchamini tá suspenso, né? Aí Rudiger e Militão, aí o Cavarral com o Mendy, é esse time, ó, contra o Manchester City, Cavarral, Rudiger e o Militão, Mendy, Mendy, é, Mendy, Croiz, Camavinga, Bellingham, Valverde, Rodrigo, Vinicius, vai ser esse time contra o Manchester City, não deve mudar muita coisa, não deve mudar muita coisa, volta pro segundo tempo, aí sim o Tchamini, eu acho que teve um leve desvio no jogador do Mallorca, mas ele acerta um belo chute, novamente, porque eu falo do Tchamini, volante pra 10 anos, né? Faz 1x0, aí o, o Mallorca traz Abidon, Mascare, o Dardy, aí o jogo abre mais, aí quando o jogo abriu mais, o Ancelotti leu bem, traz Camavinga, traz Vini Júnior, o Real Madrid teve chances, teve chances de fazer o 2x0, Brian Dias, teve um lance que o Brian Dias poderia ter finalizado de forma de, teria, tinha como finalizar como homem, ele finalizou como moça, né? Aí teve um lance do Valverde, o Real Madrid no segundo tempo, ó, 1.49, né? Além do gol, o Real Madrid criou, finalizou 9 vezes no alvo, 13 vezes, se você comparar com o primeiro tempo, no segundo tempo, o Real Madrid poderia ter feito uns 2x0, o Real Madrid controlou muito bem, o jogo todo, 0x56, o Mallorca levava muito perigo com bola na área, bola na área, o Lunin fez uma boa defesa ali no lance, e só, e só, vitória importante, vitória de time que tá brigando pelo título, foi lá, arrumou 3 pontos, novamente, jogar contra o Mallorca lá, não é fácil, essa retranca, 3 zagueiros, 5, 4, 1, bloco baixo, e seja o que Deus quiser, é isso que é o Mallorca lá, é isso que é o Mallorca lá, belezinha? Mas aí descansou o Rodrigo, o Tony Cruz, entendeu? Militão entrou aí no final do jogo pra ganhar o ritmo, e basicamente, é isso, belezinha? Tamo junto, é nóis, valeu, falou, vitória importante do Real Madrid, continua aí com 11 pontos, aí o Girona perdeu, o Girona tá fora da briga do título, e agora o Barcelona joga contra o Cádiz, fora de casa.